Estou de volta e hoje é pra dizer que saiu o resultado da segunda fase do concurso pra cartório do estado do Rio de Janeiro. Aliás, meus parabéns aqui pro meu amigo Lucas, que ficou em segundo lugar na segunda fase do Rio de Janeiro, com acho que foi 8,53. Parabéns, Lucas! Sensacional, meu irmão! Lucas é de Brasília, a gente joga bola de vez em quando junto, ele não joga tão bem quanto eu, mas veja que ele ficou na minha frente lá no estado do Rio de Janeiro. Lucas é o segundo colocado com 8,53. Eu fiquei feliz porque consegui subir a minha nota, cerca de um ponto no recurso, fiquei ali com 6,77, adoro falar minha nota, você sabe disso. Não achei que estava interessante, que estava legal, que estava justa a minha nota. Passei mais de 14 horas fazendo recurso e consegui subir lá um ponto, fatalmente subi mais de 100 posições, acho que mais ou menos isso, mais de 100 posições. Estou ali brigando entre os 200 primeiros, nós temos ali cerca de 400 pessoas que vão para a segunda fase, na verdade para a prova oral do estado do Rio de Janeiro. E o interessante nisso, rapaz, é que o negócio está furnilado. Aliás, ali ó, entre o 200 e o 70, entre o 200 e o 70, entre o 200 e o 60, confere lá pra você ver. A diferença é de um pontinho e tem prova oral, e tem prova de títulos, e tem psicotécnica. Então tem que estar literalmente brigando até o final. Eu dizia na época do recurso, eu dizia na época do recurso, eu falei, ó, o jogo ainda não acabou. Eu estava a média, sim, de dois pontos abaixo dessa galera que eu acabei de comentar. Agora estou apenas a um ponto. Então, meu amigo, vamos pra cima, vai que dá, você que vai fazer prova oral juntamente comigo no estado do Rio de Janeiro, parabéns, porque nós passamos da primeira fase mais disputada do Brasil dos últimos tempos. Mas disparadamente. Eu tenho amigos que os caras estão acostumados a ficar sempre entre os 10 primeiros em outros estados que não foram nem pra segunda fase. Todo respeito aos colegas e mérito também para os colegas que passaram para a segunda fase do Rio de Janeiro. E depois dessa segunda fase extremamente desafiadora, parabéns para nós que vamos para a prova oral. Nós sempre temos que comemorar. Senhores, um dos segredos da felicidade é justamente a comemoração. Tem gente que está sempre se comparando. Eu poderia, por exemplo, estar comparando a minha nota com a do Lucas, a quem eu acabei de parabenizar. Lucas ficou em segundo lugar com 8,53, se eu não me engano, após os recursos. Eu fiquei com 6,77. Eu poderia estar aqui me laboreando. Poxa, mas o Lucas... Não, cara. É troque inveja por apreciação. Troque inveja por gratidão, por celebração do sucesso do outro. Enxogue o seu jogo. Ao contrário, eu prefiro enxergar que ali, entre os primeiros 50, eu estou ali a um ponto, um ponto e pouco. E tem prova oral, e tem prova de títulos, volto a dizer. E tem psicotécnico, e tem pessoas que não vão assumir. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Cara, quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Tem gente que para simplesmente porque desistiu. Então, vamos lá. Vamos fazer prova oral no estado do Rio de Janeiro. Aliás, você que vai se preparar para a prova oral do Rio de Janeiro, deixa eu dar uma notícia bem interessante para você. Ó, na próxima semana, nós vamos abrir inscrições para o meu curso mais disputado de todos, que é o Segredos da Prova Oral. Na última vez que nós abrimos inscrições, menos de uma hora para fechar as vagas. Na penúltima vez, menos de uma hora. Na antepenúltima vez, menos de uma hora. Todas as turmas dos Segredos da Prova Oral, se eu colocar todas, nenhuma durou mais de uma hora para fechar o quantitativo de vagas. Inclusive, nós temos uma turma em andamento. Então, você que vai fazer prova oral no Rio de Janeiro ou vai fazer prova oral na Paraíba. Não sei se você está sabendo, eu soltei um outro vídeo falando sobre a liberação da prova da Paraíba, que vai acontecer no mês de novembro e dezembro. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Fique presente, porque nós vamos preparar essa moçada para fazer prova oral no estado da Paraíba, para fazer prova oral no estado do Paraná, para fazer prova oral no estado do Rio de Janeiro. É a melhor preparação. Cara, o nosso curso para prova oral é, sem dúvida alguma, uma verdadeira mentoria. Porque após você fazer as arguições, porque você vai ser arguído por mim e pelas pessoas que estarão na mesa juntamente comigo. Isso acontecendo de modo online. Mas, além dessa arguição, eu vou dar o feedback, olhando no seu olho, sobre onde você pode melhorar, como você pode melhorar. Só na última, na última arguição que nós tivemos, foram mais de oito horas seguidas. E o feedback dado tete a tete. Além disso, mais de cem horas de gravação de arguições que já foram feitas dentro do Segredo da Prova Oral. Uma enxurrada de sacadas para literalmente mudar o seu jogo. Aqui embaixo vai ter um grupo, entre nesse grupo e aí você pode disputar uma das vagas. Literalmente disputar. Não posso garantir que se você quiser entrar no Segredo da Prova Oral, você vai conseguir. Porque esse é, sem dúvida, o meu curso mais disputado de todos. Devo abrir inscrição na segunda ou na terça-feira. Entre no grupo aqui que eu vou te dar detalhes. E aí você pode ser um dos selecionados e você ficar ligado e fazer sua inscrição, sem dúvida, nos primeiros minutos. Do contrário, com certeza, você vai perder a inscrição. E aí eu não sei quando que eu vou abrir de novo novas vagas para o nosso curso. Repito, Segredos da Prova Oral. Então, parabéns para vocês do Rio de Janeiro que vão fazer comigo a prova oral. Vamos para cima, moçada. Vamos fazer acontecer. Você também vai fazer a prova oral na Paraíba, no Paraná. Parabéns para todos vocês. Beijo no coração. Tamo junto. E lembre-se de uma coisa. O tamanho do seu sonho determina o tamanho do seu movimento. Portanto, pense grande. Porque pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Vai que dá.